Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiavi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, o seguinte, olha essa notícia incrível aqui que foi postada agora há pouco lá no site do Fortnite. Peixoto de Batalha apresenta a Patrulha da Pesca no Fortnite. Vamos ter um evento de pesca com premiação real e itens exclusivos aqui para o jogo, tá? Vai começar já amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã de Brasília. Vamos lá, saber tudo sobre isso daqui, as regras e como você também pode participar. É super simples, rápido e fácil. Vamos lá! Por Peixoto de Batalha. Pode confiar, não é história de pescador. O Peixoto de Batalha emergiu para apresentar o primeiro concurso Patrulha da Pesca do Fortnite. A partir de sexta-feira, comece a lançar o Anzol para fisgar uma chance de ganhar uma picareta, ancoreta ou seu próprio troféu de lhama no mundo real. Cara, é muito lindo. Já vou adiantando para vocês, mas vamos lá. Garanta o Peixoto de Batalha na loja de itens na sexta-feira, dia 22 de novembro, às 21 horas, horário de Brasília, né? No caso, quando atualiza a loja, às 9 horas da noite, e bote seus inimigos para dormir com os peixes. Então, aquele estilo do Peixoto no trailer do Stormtrooper não vai ser um estilo para a gente. Como eu disse, ele vai ser vendido na loja, tá? Não se sabe o preço ainda, mas eu acho que vai ficar na casa dos 1.200, de 800 a 1.200. Mas que isso já seria meio abuso. Mas vamos lá. Beleza, temos aí o Peixoto. Isso não é interessante. Olha esse troféu de lhama. Cara, isso daqui é o troféu real que você, se você for campeão, vai receber aí na sua casa, cara. Imagina um desse aqui no fundo do cenário. Vai ser perfeito. Então, vamos lá. Programação, prêmios e categorias da competição. Física vitória começando às 10 horas da manhã, na sexta-feira, horário de Brasília, tá? 22 de novembro até as 22 horas do domingo, dia 24 de novembro. Ou seja, você tem três dias aí pra brincar de pescar no Fortnite. Cada região do servidor, América do Norte, Leste e América do Norte e Oeste, foram unidas. Terá um vencedor em cada uma das categorias listadas abaixo. Ou seja, essa América do Norte tá unida, não interessa pra gente, dane-se eles. Mas vamos lá. São as categorias que vão premiar. Melhor pescador. Pesque mais peixes em uma única partida durante a competição. Já tô imaginando a Aníma ganhando isso daí, né? Mas beleza. Vamos lá. Você tem que pescar mais peixes em uma única partida durante a competição. Você, sei lá, você pescou 40 peixes na partida, o outro pescou 39. Você ganhou, beleza. No final do evento, você vai receber na sua casa o prêmio. Esse daqui é o que mais tem chance todo mundo de ganhar. Esse daqui é o mais tranquilo, porque as partidas duram o mesmo tempo. E aí vai na sua sorte de tirar os peixes, tirar os peixes, 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 peixes. E pronto. Vamos lá. Um campeão por região de servidor. Ou seja, tem 5 regiões, 5 campeões. Ganha um troféu de lhama com o nome gravado. Esse troféu aqui maravilhoso com o seu nome gravado. Cara, imagina. Imagina. Campeão dos peixinhos. Pesque mais peixinhos durante a competição. Um campeão por região de servidor. Ganha um troféu de lhama com o nome gravado. Aqui só vai contar os peixinhos que você for pescando durante todo o torneio. Ou seja, começando às 10 horas de segunda e sexta até às 22 horas de domingo. Tudo que você pescou nesse tempo vai ser agrupado aqui. Campeão dos Baiacursa, a mesma coisa. Campeão dos Gloob Gloobs, a mesma coisa. Peixinho dourado mítico igual a prêmio instantâneo. O jogador que pescar um peixinho dourado mítico receberá uma picareta ancoreta. Só que aí tem um detalhe. Eles não falam se pescou o peixinho dourado mítico, você já ganha o troféu de lhama e mais a picareta ancoreta. Eles não falam isso de jeito nenhum. Mas eu acho que sim, por ser prêmio instantâneo. E além de ganhar a lhama, você vai ganhar essa picareta aqui, que aparentemente deve ser a coisa mais rara do mundo. Eu pelo menos não sei qual picareta é, eu não consegui achar a foto dela, pelo menos não em português. Vou procurar depois em inglês, se eu achar eu coloco no vídeo. Eu posso estar falando errado. Eu sei que tem uma picareta de âncora, espero que não seja aquela, né? Mas beleza, vamos ver depois. Eu coloco aí na edição. Aí, fisgado pela paixão pela pesca. Todos que participarem durante o período da competição receberão um spray Jogue para vencer. Usar uma vara de pesca durante os horários do concurso. Essa é a... Você tem que, pra ganhar aqui, você tem que usar uma vara de pesca durante os horários de concurso, que é as horárias que eu já falei. Como competir? A única coisa que você precisa saber para participar é pegar uma vara de pesca e competir para ser o melhor em uma das categorias mencionadas na seção Prêmios e Categorias Acima. Os vencedores serão notificados pelo sistema de presentear no jogo e pelo endereço de e-mail da conta vinculado à Epic ID da conta vencedora. Observação. Só vale vara, não vale arpão, tá? Peixes pescados usando arpão não contam. Não se esqueça de habilitar a autentificação de dois fatores na sua conta para ser elegível para prêmios. Aí aqui tem o link para habilitar, como habilitar e tal. Tabela de liderança. Aqui você encontra links para as tabelas de liderança de cada região, exibindo os 10 melhores jogadores de cada categoria nas regiões. Essas tabelas de liderança serão atualizadas diariamente ao meio-dia, às 12 horas EST, não é ao meio-dia do Brasil, tá? Mas aqui no Brasil deve ser 1 hora da tarde, até o fim do concurso. Boa sorte para todos os participantes. E eu falei 5 regiões, mas não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tem Oriente Médio. Beleza. Regras. Agora tem as regras. É importante você saber isso daí, tá? Vamos mergulhar em algumas das regras básicas para poder participar. É preciso habilitar a autenticação de dois fatores. Apenas a vara de pesca pode ser usada. Cada região, tá? A gente já falou. Ter 13 anos ou mais, caso exigido pela lei da sua jurisdição. Ter o conteúdo e conquistas... Todo o conteúdo e conquistas devem ser feitos antes da data final do evento. Limite de 1 prêmio para o jogador nas categorias Melhor Pescador, Campeão de Peixes, tal. Ou seja, se você ganha em uma categoria, você não pode ganhar em outra, tá? Disponível apenas nos modos base. Solos, duplas ou esquadrões. Arena não conta. Parquinho não conta. Criativo não conta. Então tem que ser nas partidas do modo base, tá? Indisponível em lista de partidas competitivas. Jogadores participantes precisam concordar em seguir as regras da comunidade. As regras completas da patrulha de pesca do peixe outro de batalha. Todas as regras serão disponíveis quando a competição começar. Todas as regras serão disponíveis quando a competição começar. Pra quem escrever isso daí duas vezes, mas beleza. Então é isso aí, galera. Amanhã tem pescaria. Tem pescaria o dia inteiro. A gente vai estar pescando o máximo possível aqui. Vou tentar fazer live pra vocês de tudo. A gente vai ficar pescando, 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 pescando tudo. Vamos pescar e vamos atrás dessa lima. Porque eu quero muito, mas muito, muito esse troféu de lima. Beleza? Então aí, boa sorte pra todo mundo que for participar. Lembrando que se for comprar o Peixoto, não esquece de apoiar o canal. É Maquiavinho, a tag tá aqui no canto. E ajuda muito, beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscreve no canal. Partilhe o vídeo e até a próxima. Valeu! 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 Valeu!